Olá, pessoal! Como você está? Você está bem? Eu espero que sim. Eu sou a Carletti e eu sou a Clayton. Hoje, nós vamos falar sobre as classes de word classes, simple present e present continuous. Então, hoje falaremos sobre as classes gramaticais, o simple present e o present continuous. Em si, primeiro, nós continuaremos, gente, o nosso estudo do simple present e o present continuous. Por quê? Para vocês estarem sempre lembrando como que nós usamos isso dentro do cotidiano. Ok? Bom, primeiro você vai falar o que é word classes? Classes gramaticais. Aí você vai falar assim, Carletti, por que eu tenho que saber as classes gramaticais em língua inglesa também? Bom, são as mesmas classes gramaticais que tem língua portuguesa, tem língua inglesa. As dez, só que em língua inglesa, tem algumas que a gente usa mais e aí a gente fica assim, nossa, observando mais. Agora, por quê? Porque você tem que observar dentro do seu texto o que é a função daquilo ali e como é a estrutura. Então, vamos lá? Vamos começar com os nouns. O que são nouns? São substantivos, aquelas palavras que servem para nomear algo ou alguma coisa ou alguém. Então, nouns, pode ser substantivo próprio, pode ser substantivo comum, abstrato, do mesmo jeito que tem língua portuguesa. Mas nós vamos observar o seguinte, aqui nós temos um horse e nós temos o quê? Uma girl. E nós temos os adjectives. O que são os adjectives? São os que caracterizam algo ou alguma coisa, ou alguém, desculpe. Então, nós temos a Brazilian girl, a big horse. Olha aqui, Brazilian girl. Só que aí você vai falar assim, Carnete, então eu tenho inglês também? A mesma coisa que eu tenho em português? A flexão em gênero e número? Não, gente, em inglês é um pouco mais fácil. Nós não temos flexão de gênero e número. Se eu quiser falar a Brazilian girls, passar para o plural, vai ficar Brazilian girls. Se eu quiser passar a big horse, vai ficar o quê? Big horses. Aí você vai falar assim, mas por que tirou o A? Bom, essa é outra classe gramatical que nós vamos estudar, que é o article, que é o artigo. E aí nós veremos que os artigos indefinidos, A e N, não se usa no plural. Ok? Mas isso será em outra aula. Bom, outra coisa que nós vamos falar hoje são os verbs que nós estamos falando sobre eles há muito tempo. para você ver o tempo verbal. Então você já é capaz de ver o que servem os verbos para indicar o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza, do mesmo jeito que em português. Então eu tenho aqui drive, write, read, walk, talk, jump, run, swim. E tem vários outros verbos, né? A questão é que muitas vezes a gente fica pensando que existe só o verbo to be e não é. O verbo to be significa o quê? Ser e estar. E nós temos que ir além, que a língua é muito além só desse verbo. Olha aqui, só uns exemplos de alguns verbos. E nós já usamos play, nós já usamos watch, wash, tem vários outros. Ok? Agora você vai falar. Mas e a Carlete? Será que uma palavra é sempre então só verbo? Não. Quando eu falo, she likes pizza, I like chocolate. Esse like aqui significa o quê? Gostar. Então esse like, olha aqui, she likes pizza, olha só. Ela sozinha, olha o tamanho da pizza que ela está comendo. Mas quando eu falo, olha aqui, tanto que ele nada bem. Então he swims like a fish. O que é fish? Peixe. Então, ele swims like a fish. Vira a diferença? Esse like aqui não é gostar. Ele é o quê? Uma comparação, ele é uma conjunção e está servindo para comparar o garoto com o peixe. Ok? Então vamos continuar? Bom, vamos só recapitular um pouquinho do simple present e do present continuous. Nós já falamos que o simple present usa para quê? Para fato, rotina, coisas que são sempre verdadeiras. Opinião, igual nós usamos. Então aqui, whales live in the ocean. O que é whales? This is a whale. Where does she live? She lives in the ocean. Where do you live? Onde que você mora? I live in Goiânia. And you? Do you live in Goiânia? Do you live in Aruanã? Do you live in São Simão? Do you live in Quirinópolis? Where do you live? So, a dog has four legs. É um fato, não é isso? A não ser que aconteceu algum acidente. Que dog has four legs. It rains a lot in winter. Ok? Aqui no Brasil, nós não falamos que it rains a lot in winter. Que winter é o quê? Inverno. No Brasil, nós falamos o quê? It rains a lot in the summer. Ok? No verão. Water boils at a hundred degrees Celsius. Então, a água vai ferver, boys. Então, tudo isso daqui é o quê? Situações verdadeiras. São fatos. Uma coisa que usamos, o simple present. Lembra que a gente usa o simple present também. Para rotina e também para opinião. Present continuous. Para falar de alguma coisa que está acontecendo agora. O que eu estou fazendo agora? I am teaching an English lesson. Eu estou fazendo isso. And you? What are you doing? You are watching a video. Você não está assistindo o video? Steve is washing his hair. Wash his hair. She is taking her dog for a walk. She is taking her dog for a walk. Então, ela pegou o cachorro dela para caminhar. Então, a ação que está acontecendo agora. Ok? Bom, gente. Nesse período, agora, nós vamos falar muito de esportes. Do you like esportes? Do you practice esportes? Vocês praticam esportes? Então, nós temos vários esportes que nós vamos falar. Então, nesses textos, vocês observarão que a gente sempre vai estar falando. Aí, você vai falar assim, cara, mas vão ter textos, então, difíceis. Não, pelo contrário. Os esportes, a língua inglesa está muito presente. E aí, você vai ver. Soccer, also called football, in most parts of the world, outside the US. US. O que é? USA. Né? Estados Unidos. Is the most popular sport in the world. Então, aqui tem várias palavras que vocês conhecem e que vocês já viram. Quando nós temos a World Cup. O que é a World Cup? A Copa do Mundo. Então, quando vocês têm a World Cup, vocês aprendem muitas palavras sobre soccer. Que aí aparece football. Aparece ou não aparece? Então, vocês conseguem entender aqui muita parte das palavras. Ok? But besides the emotions of joy, triumph, joy, se divertir, triumph, and the cheer entertainment of competing. Então, além da competição, de tudo, there are so many health benefits. Benefits, a gente consegue ver que é uma palavra cognata. E health? Saúde. Então, a coisa é health, saudável, benefícios, o quê? Saudáveis. Of playing soccer. Será que a gente sabe disso? O seu conhecimento de mundo, será que permite que você traz, compreenda que os esportes fazem com que você tenha uma good health? Então, você percebe isso. I play soccer on Sundays as part of my morning exercises. Então, vamos lá. Tem algumas palavras que estão destacadas para vocês olharem. Que classe gramatical que elas são? Soccer. Não está nomeando? Então, é o quê? Nounm. Popular sport. Popular está nomeando quem? Está caracterizando quem? O sport. Se está caracterizando, ele é o quê? Adjetivo. Aqui nós temos o verbo to be. Is. Lembra que o verbo to be pode ser am, is e are. That are, que é o verbo dare to be, que significa haver, existir. Health, benefits, benefits, é o substantivo, o noun, e health está caracterizando o substantivo. O que caracteriza o substantivo é o quê? O adjetivo. E play, o verbo. Ok? Bom, gente, para aprender a língua inglesa, a gente não pode ficar parado só aqui assistindo um vídeo, assistindo uma aula, fazendo um exercício escrito, não. Nós temos que tentar falar, temos que perder esse medo. Aí sim nós vamos ficar great na língua inglesa. Então, o que eu quero? Nessa aula que vocês vão pegar lá no portal NetEscola, vocês vão ter algumas perguntas. E essas perguntas vocês vão fazer para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos. E vocês vão compartilhar com os seus professores depois. Então, aqui, ó. Do you like soccer or volleyball? Do you like soccer or volleyball? I like soccer and volleyball. Olha aí que eu já usei, eu te troquei o or, que é um ou outro, para falar and. Quer dizer, eu gosto dos dois. Are you watching a soccer game now? Olha aqui os garotos. Eles estão watching a soccer game now. And you, are you watching a soccer game now? Or are you watching a video about simple present and present continuous? When do you watch soccer games? Bom, lembra que eu falei para vocês que a gente tem dois tipos de perguntas. Uma yes or no question, information questions. Então, presta atenção. Que quando começar com o verbo, é yes or no question. Mas quando eu tenho a palavrinha or, eu não respondo com yes or no. Ok? Então, vamos lá. Do you know how to play volleyball? Olha aí. Do you know how to play volleyball? Você vai pensar. E aí você vai responder. Yes, I do. No, I don't. Are you good at volleyball? Are you good at volleyball? Olha aqui, eles play em volleyball. Do you know someone who loves playing volleyball? Você conhece? Então, todas essas aqui são o quê? Yes or no questions. Ok? Mas to play sports, nós precisamos ter o quê? Uma good diet. Nós precisamos estar healthy. Então, nesse texto, o que eles vão falar? Diets to die for. Women's volleyball players follow specific nutrition. Plans to increase optimal performance. This includes eating a normal 2,000 calorie diet plus snacks. Totaling 4,500 calories per day. Aí nós temos aqui o menu. Gatorade. Gatorade, granola bar. Cream crackers and peanut butter. Turkey and cheese wrap. Então, você vai olhando os desenhos e você vai olhando aqui. Ah, Carlete, eu consegui já entender. Apple, eu já consegui entender cookies, eu já consegui entender milk. E é isso que você tem que fazer. Sempre observando as figuras para evitar a tradução. Ok? Outra maneira, gente, da gente ir estudando. É. Será que no World Cup, será que quando eu vejo torneios mundiais de vôlei, de soccer, de basketball, será que tem algumas palavras que eles usam na língua inglesa? Tem e muitas palavras. Se vocês assistirem a um jogo que aconteceu em 2018, um reprise na televisão, se você achar que em que tinha um jogo aqui em Goiânia de vôleibol da seleção masculina, você vai ver que eles usavam a palavra ace. E a torcida ficava lá gritando, ace, ace, ace. Então, por que que eles gritavam esse ace? Você tem que entender para você estar lá dentro da torcida. Então, it is serve as it is. A serve that is not passable and results immediately in a point. Então, é quando o jogador joga e o que que vai acontecer com a bola? Ela passa rapidamente e resulta no quê? Num ponto. Ninguém consegue pegar. Então, this is a, this is an ace. E attack? Attack. The offense action. Olha aqui. Look here. The attack is this. Look. The offense action of hitting the ball. The attempt by one team to terminate the play by hitting the ball to the floor on the opponent's side. Então, vocês conseguem ver. E na hora do jogo, gente, você está ali emocionado, vendo aquele jogo de vôleibol, você consegue ver o attack. E você que também consegue ver o quê? O attack block. O que que é o attack block? Olha aqui. Eles fizeram o attack e aqui nós temos o quê? O attack block. Por quê? Porque eles vão conseguir block a ball. Então, attack block. Receiving players' aggressive attempt to block a spiked ball before it crosses the net. Ok? Bom, gente, o que que nós vimos hoje? Nós falamos, começamos a estudar a world class, fizemos uma review sobre simple present e present continuous e começamos a falar sobre esportes. É muito importante que vocês agora comecem a pesquisar sobre palavras que tem na sua casa que vocês veem em games, na TV, em filmes, que sejam palavras que fazem parte do dia a dia de vocês em esporte. Por exemplo, bike, cycling, trekking, running. Então, são essas palavras que vocês vão ter que trazer agora para o seu dia a dia, certo? Para poder estar ajudando vocês. Ok, time is up, class is over, unfortunately. Então, o tempo acabou e a nossa aula também. Lembre-se de que essa aula ficará disponível no portal NetEscola e também no YouTube. Thanks a lot and see you soon. Thanks, Clayton. And fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para o ensino fundamental dos anos iniciais com a professora Carla. Bye, have a nice week and have a nice weekend. See you soon. E aí E aí E aí E aí O que é isso?